Ai merda, vou puxar devagar e tentar me matar pra matar ele, o Nunu vai tá aqui né, vai ó, o importante é que ele vai perder tudo isso aqui, é valeu muito mano, ainda vai voltar para mim a Wave, eu vou frisar mais ainda Oxi Ai que eu to, ai meu deus, sai daqui velho Toma a Gap Morre, obrigado Será que eu pego esse também? Acho que sim Boa Sai filha da puta Não passou nenhum wi-fi agora mano Ela tava aqui ainda mano, ela tá me chamando para o duelo, isso aqui é um convite tá gente Porque vai ter dragão e ela ainda tá aqui, ela tá me convidando para o duelo Par de desafogue ao seu favor, salafrália Você perdeu o duelo Surprise Tome Olha o lado Não vou gastar meu flecha em você não irmão Refém, refém Olha o lado Tome Então é que vai né? Tome 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 Tchau.